Estamos aqui rodando por Ouro Preto. Nós vamos ver aqui um local que é meio esquecido, meio largado, mas que eu acho historicamente muito interessante. Esse aqui é um lugarzinho meio estranho, meio esquisito para a gente ir, mas esse portal aqui já é meio fúnebre, mas não é à toa. Esse aqui é o Morro da Forca. Não é à toa que tem esse nome. É aqui que no século 17, 18, as penas capitais, pena de morte, né, de enforcamento eram cumpridas aqui. Os condenados eram enforcados aqui nesse alto. Você vê que é um local assim, meio abandonado, meio largado, né. Estou subindo aqui porque é de dia, 9 horas da manhã. Esse mato assim dá uma sensação de insegurança, né. Sensação de insegurança. A gente vai vendo aqui a cidade. Vamos subir aqui ali em cima. Eu falo mais um pouquinho desse lugar aqui. Morro da Forca, em Ouro Preto. Morro da Forca, em Ouro Preto. Morro da Forca. Você vê aqui, da cidade inteira, né. Se avista facilmente aqui, esse lugar. E essa era uma das razões que o pessoal era executado aqui. Os condenados eram trazidos para cá, executados, né. de manhã. E ficavam o dia inteiro aqui, pendurados aqui, expostos para a cidade. Para servir mesmo de exemplo. Para que ninguém, né, cometesse crimes, né. Para aqueles que chegassem por aqui, soubessem que aqui a lei era cumprida e tal. E tal. Vemos as igrejas históricas, né. O casario. Toda Ouro Preto aqui, né. Local triste. História triste, né. Mas... Historicamente, né. Tem um... Tem um valor, né. Tem um valor. Historicamente, é legal. Opa. Ali em cima tem uma espécie de monumento. Vamos subir ali para dar uma olhada ali. Uma outra igreja lá. Mais uma igreja ali, outra ali. Vamos olhar essas igrejas tudo aí. Pelo menos por fora. Vamos ver o que que... O que que a gente faz. Morro da Forca. Em Ouro Preto. Parece uma coisa assim, meio surreal, né. Você... Imaginar que aqui, nesse local, sei lá, dezenas, centenas de pessoas foram enforcadas, né. Imagina que... Coisa brutal, né. Imagina como era diferente o aspecto também, né. Poucas casas, né. Poucas construções. Esse lado de cá não devia ter nada, nada ou quase nada, né. Muito pouco, pelo menos. Um urubu ali para acabar de compor, né. O ambiente aqui, né. Sombrio. Aquela escadinha ali já acabou com o meu fôlego. E tem mais uma escada aqui, ó. Olha uma seringueira aqui, uma árvore bem bonita, né. Com balanço, né. Balanço, né. Tendo aí os brinquedos, né. Que tinha para as crianças brincar aqui, né. No local das execuções. Tudo bem que foi 200 anos depois, né. Mas, né. É estranho ainda, né. Aí, ó. Aqui. Aqui era o local das execuções. Essa bem, o condenado já ter que subir até aqui, né. Imagina o que que passava na cabeça dele, né. Ele que já devia ter visto outras pessoas sendo enforcadas aqui. Sabendo que eram os últimos estudantes dele na terra. Nesse local aqui, para ficar exposto para a cidade toda. Provavelmente, essa parte plana aqui não existia na época, né. Devia ser o morro que vinha, 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 vinha. E aqui tinham as execuções, né. Isso aqui, posteriormente fizeram, né. Para aproveitar a área. É. Foi executado aqui nesse lugar, ó. Só essa já é uma informação, né. Interessante, né. Um mastro aí que... Devia ter um cruzeiro, alguma coisa. Que colocaram em menagem aos que... Encerraram sua existência corpórea aqui, né. Mas é... É interessante. Eu acho interessante, sim, esse local. Morro da Forca. Em ouro preto. Bom. Passado esse... Momento, né, do... Atração turística mórbida. Vamos para as atrações comuns agora, né. Vamos descer e... Rodar, visitar as... Visitar as... A parte histórica, as igrejas, né. Quem sabe não vão em algum museu. Vão. O tempo tá feio, né. Vocês estão vendo, né. O tempo tá fechado. Vai vir chuva. Não sei como que vai ser, né. A moto tá parada ali embaixo. Daqui a gente já vai, olha, nessa igreja aqui. Depois vamos naquela lá. Vamos naquela lá. Vamos naquela lá de cima também. Depois a gente faz esse lado de cá. Agora que não tão pertinho aqui, vamos nessa aqui de cima. Naquela, naquela, naquela. E filmando os caminhos, né. Filmando... Aqui é uma maravilha, né. É muito bonito, né. É muito bonito isso aqui, ó. É incrível, né. Como foi preservado assim, né. Por tão grande parte foi preservado, né. Muito, muito incrível isso. Muito, muito bacana. Não é à toa que isso aqui é um patrimônio, né. Da humanidade, né. Patrimônio do Brasil, não. Patrimônio da humanidade. No título, né. Dado pela Unesco, né. Já muitos anos atrás. Ouro preto. Incrível, né. Incrível imaginar a quantidade de histórias, né. De... De ventos. Não. Incrível, incrível. Incrível. Descer aqui essa escadaria agora, né. Escadaria boa. Boa mesmo. 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 Morro da Forca, uma atração assim, esquecida aqui de Ouro Preto, uma atração assim, largada à parte, vamos dizer, é um circuito alternativo aqui de turismo, tá feio o local, né, esse mata, lixo, tomar cuidado quando vier aqui, porque o local fica, apesar de ser no centro, acaba que fica ermo, né, então, cuidado, né, eu vim aqui, ó, esse portão aqui, já dá o aspecto Lugrubi, Lugrubi do local, né, Morro da Forca e Ouro Preto.